LIVRO TERCEIRO Como o precedente se refere aos males relativos à alma e aos costumes, este livro trata dos que tangem ao corpo e às coisas externas. Agostinho mostra que os romanos, desde a fundação da cidade, têm sido constantemente angustiados por esses males e que os falsos deuses, a quem, antes do advento de Cristo, renderam culto espontâneo, têm sido incapazes de evitá-los. CAPÍTULO I – ADVERSIDADES DE QUE SOMENTE OS MAUS TÊMEDO E O CULTO AOS DEUSES NUNCA PRESERVOU O MUNDO Creio haver falado o suficiente sobre os males dos costumes e das almas, contra os quais o homem deve, em especial, precaver-se, e de como os falsos deuses não cuidaram coisa alguma de prestar auxílio ao povo que lhes rendia culto para não ser sepultado pela avalancha desses males, mas, ao contrário, fizeram o impossível para que fosse oprimido. Agora vou tratar de tais males, únicos que os adoradores dos falsos deuses não querem padecer, como é o caso da fome, da enfermidade, da guerra, da espoliação, do cativeiro, da morte e de alguns outros assim, já enumerados no livro I. De males os maus apenas conceituam esses, que não os fazem maus, não se envergonham, outros sim, de ser maus, entre os bens que seus próprios gabadores gabam, incomodando-os mais ter má-vila que má-vida, como se o supremo bem do homem fosse ter boas todas as suas coisas, menos a si mesmo. Nem mesmo semelhantes males, os únicos que eles temiam, os deuses impediram que sobreviessem, quando livremente lhes tributavam culto. Com efeito, antes do advento de nosso Redentor, quando em diferentes épocas e lugares o gênero humano se viu afligido por várias calamidades, algumas delas incríveis, que outros deuses, se não esses, adoravam o mundo, exceto o povo hebreu e algumas outras pessoas a ele estranhas, onde quer que o culto e justo designio de Deus as tenha julgado merecedoras de tal graça divina. Mas a fim de não ser polixo, silenciarei sobre os gravíssimos males doutros povos e apenas falarei dos que se referem mais de perto a Roma e ao Império Romano, quer dizer, à própria cidade e aquelas regiões do mundo confederadas com ele ou sujeitas a seu domínio, antes do advento de Cristo, quando de certo modo já participavam do corpo da República. CAPÍTULO, SEGUNDO, TIVERAM OS DEUSES, A QUEM DE IGUAL MODO RENDIAM CULTOS ROMANOS E OS GREGOS, MOTIVOS PARA PERMITIR A DESTRUIÇÃO DE TRÓIA. EM PRIMEIRO LUGAR, PORQUE FOI VENCIDA, TOMADA E ASSOLADA PELOS GREGOS A FAMOSA TROIA OILION, BERÇO DO POVO ROMANO, pois não há por que silenciar e dissimular o que já apontamos no livro primeiro, que têm e adora os mesmos deuses. PRIAMO, DIZEM, PAGOU OS PEJUROS DO PAI, LOMEDONTE. É VERDADE, POR CONSEGUINTE, HAVER EM APOLO E NETUNO PRESTADO A LOMEDONTE SERVIÇOS A SOUDO, PORQUE SE REFERE A VERLES PROMETIDO REMUNERAÇÃO E JURADO FALSO. MARAVÍLHO ME DE HAVER APOLO, ADIVINHO DE RENOME, TRABALHADO EM TAMANHA EMPRESA, SEM DE SABER QUE LOMEDONTE LHE NEGARIA O PROMETIDO. SURPREENDE-ME, OUTRO SIM, QUE NETUNO, TIO DELE, IRMÃO DE JÚPTER E REI DO MAR, IGNORASSE O POR VIR. HOMER O INTRODUZ, VATICINANDO ALGO DE GRANDE SOBRE A ESTIRPA DE ENEAS, CUJOS DESCENDENTES FUNDARAM ROMA. DIZEM QUE O MESMO POETA VIVEU ANTES DA FUNDACÃO DA CIDADE E ENEAS O ARREBATOU NUMA NUVEM, PARA NÃO MATÁ-LO AQUILES, DESEJANDO, POR OUTRA PARTE, ARRANCAR PELA RAIZ O QUE SE ENCONTRA EM VERGÍLIO, A OBRA DE MINHAS MÃOS QUE ERAM AS MURALHAS DE TRÓIA, A PERJURA. NÃO SABENDO TÃO EMINENTES DEUSES, COMO NETUNO E APOLO, QUE LOMEDONTE LES NEGARIA O SALÁRIO PROMETIDO, EDIFICARAM GRATUITAMENTE PARA INGRATOS AS MURALHAS DE TRÓIA. TOMEM CUIDADO, POIS RECEIO QUE EM RELAÇÃO A ESTES DEUS A CREDULIDADE SEJA MAIS PERIGOSA QUE O PEJURIO. NÃO SABEM CUIDADO, POR QUANTO NOS APRESENTA NETUNO LUTANDO COM OS TRÓIA-NOS E, A FAVOR DELES, APOLO, EMBORA A FÁBULA MOSTE AMBOS OFENDIDOS PELO REFERIDO PEJURIO. SE, POR CONSEGUINTE, DÃO CRÉDITO ÀS FICÇÕES POÉTICAS, CAIA-LES O ROSTO DE VERGONHA, POIS RENDEM CULTO A SEMELHANTES DEUSES, SE NÃO CREEM, NÃO ALEGUEM OS PERJURIOS DE TRÓIA OU ADMIREM-SE DE HAVEM OS DEUSES PUNIDOS PERJURIOS TROIANOS E SIMPATIZADO COM OS ROMANOS. COMO A QUE EM CIDADE TÃO GRANDE E CORRUPTA CONSEGUIU A CONJURAÇÃO DE CATILINA A TÃO GRANDE NÚMERO DE PARTIDARIOS, CUJOS ATOS E PALAVRAS SE NUTRIAM EM PERJURIOS OU EM SANGUE ROMANO? QUE OUTRA COISA FAZIAM OS SENADORES, TANTAS VEZES SUBORNADOS EM SEUS JUÍZOS, QUE OUTRA COISA FAZIA O POVO NOS COMÍCIOS E NAS CAUSAS PERANTE LHE PLEITEADAS, SE NÃO PECAR, PERJURANDO TAMBÉM. EM MEIO DE TAL CORRUPÇÃO DOS COSTUMES CONSERVA-SE O ANTIGO HÁBITO DE JURAR, NÃO A FIM DE POR CAUSA DE TEMOR RELIGIOSO SE ABSTEREM DA MALDADE, MAS PARA AS DAMAIS CULPAS ACRESCENTAREM OS PERJURIOS. CAPÍTULO 3. NÃO PODERIAM OS DEUSES SENTIR-SE OFENDIDOS PELO ADULTÉRIO DE PARES, PORQUE SE TRATAVA DE PROCEDIMENTO MUITO COMUM ENTRE ELES? ASSIM, POIS, NÃO HÁ MOTIVO ALGUM PARA QUE OS DEUSES, QUE, SEGUNDO SE DIZ, MANTIVERAM DE PÉ O IMPÉRIO ROMANO, VENDO-SE VENCIDOS PELOS GREGOS, QUE ASSENTARAM PRAÇA DE PODEROSOS, FINJAM-SE ABORRECIDOS COM OS TROIANOS POR HAVEREM QUEBRADO O JURAMENTO. MUITO MENOS OS EXASPEROU, COMO ALGUNS SUSTENTARAM, O ADULTÉRIO DE PARES, PRETENSA CAUSA DE HAVEREM ABANDONADO TROIA, PORQUE ENTRE ELES NÃO É USO SER VINGADOR, MAS AUTOR E CONSELHEIRO DE CRIMES. A CIDADE DE ROMA, ESCREVE SALÚSTIO, SEGUNDO ENTENDO, FUNDARAM-NA E HABITARAM A PRINCÍPIOS TROIANOS FUGITIVOS QUE, SOB A DIREÇÃO DE ENEAS, VAGAVAM DE CÁ PARA LÁ. PORTANTO, SE OS DEUSES ACREDITASSEM QUE DEVIAM VINGAR O ADULTÉRIO DE PARES, SER-LES IA FORÇOSO CASTIGÁ-LO MAIS NOS ROMANOS OU PELO MENOS TAMBÉM NÊLES, PORQUE OBRA DA MÃE DE ENEAS. COMO, ENTRETANTO, DETESTARIA NÊLES SEMELHANTE INFAME A QUEM NÃO DETESTA PARA OMITIR OUTROS, EM VÊNUS O COMETIDO COM AQUÍSIS, DE QUE NASCEU INEAS. ACASO FOI PORQUE AQUELE SE PERPETROU COM INDIGNAÇÃO DE MENELAU E ESTE COM ASSENTIMENTO DE VULCANO? OS DEUSES, SUPONHO, NÃO TEM MUITO CIÚME DAS ESPOSAS, POIS CHEGAM AO EXTREMO DE PARTILHÁ-LAS COM OS HOMENS. TALVÊS PARESSA QUE VOU RIDICULARIZANDO AS FÁBULAS E NÃO TRATO A SÉRIO DE CAUSA DE TAMANHA TRANCENDÊNCIA. NÃO CRIAMOS, SE VOS AGRADA, SER ENEAS FILHO DE VÊNUS, MAS TAMBÉM DEIXEMOS DE ACREDITAR QUE RÓMULO SEJA DE MARTE. SE UM DELAS É, PORQUE NÃO O OUTRO? SERIA POR VENTURA PERMITIDO AOS DEUSES TERM COMÉRCIO CARNAL COM AS MULHERES DOS HOMENS E PROIBIDO QUE OS HOMENS O MANTIVESSEM COM AS DEUSAS. DURA, MELHOR DIRÍAMOS, INCRÍVEL CONDIÇÃO ESTA, O QUE POR DIREITO DE VÊNUS FOI LÍCITO A MARTE E SUA UNIÃO CARNAL SE TORNOU, ASSIM, ILÍCITO EM SEU PRÓPRIO DIREITO A MESMA VÊNUS. ENTRETANTO, A AUTORIDADE ROMANA RATIFICA AMBOS OS CASOS, PORQUE COM IGUAL FÃO MODERNO CÉSAR CONSIDEROU VÊNUS COMO A VÓ E O VELHO RÓMULO CONSIDEROU MARTE COMO PAI. CAPÍTULO 4. PARECER DE VARRÃO, SEGUNDO QUAL É ÚTIL QUE OS HOMENS SE FINJAM SÃO NACCIDOS DOS DEUSES? ALGUÉM PERGUNTARÁ SE POR VENTURA CREIO NISSO. NA REALIDADE, NÃO CREIO, PORQUANTO O PRÓPRIO VARRÃO, O MAIS SÁBIO DENTRE ELES, EMBORA EXITEM PRONUNUNCIAR-SE CATEGORICAMENTE, LHE RECONHECE ALGUMA FALSIDADE. É VANTAJOSO PARA AS CIDADES, AFIRMA AÊLE, QUE SEUS HOMENS PROEMINENTES E SE JULGUEM, MESMO FALSAMENTE, DE SANGUE DE DEUSES, PORQUE DESSE MODO O CORAÇÃO HUMANO, PORTADOR DE CONFIANÇA NA LINHAGEM DIVINA, CONCEBE COM MAIOR AUDÁCIA GRANDES DECISÕES, AS REALIZA COM MAIOR ENERGIA AS LEVA COM ESSA SEGURANÇA FELIZ TERMO. SEMELHANTE PARECER DE VARRÃO, EXPRESSO, COMO PUDE, COM PALAVRAS MINHAS, VEDE QUE LARGA PORTA ABRA FALSIDADE. E É FÁCIL COMPREENDER QUE PODEM SER INVENTADAS MUITAS FALSIDADES RELATIVAS AO RITUAL E A RELIGIÃO, ONDE QUER QUE O HOMEM ENTENDA QUE AS MENTIRAS, MESMO AS REFERENTES AOS PRÓPRIOS DEUSES, CAUSAM GRANDES VANTAGENS AOS CIDADÃOS. CAPÍTULO, QUINTO. NÃO É CRÍVEL HAJAM OS DEUSES PUNIDO O ADULTÉRIO DE PARES E DEIXADO IMPUNIO DA MÃE DE RÓMULO. DEIXEMOS DE LADO A QUESTÃO DE SABER SE FOI POSSÍVEL A VÊNUS, COMO RESULTADO DA UNIÃO COM ANQUISIS, DAR À LUZ ENÉAS E SE MARTE, DO COMÉRCIO CARNAL COM FILHA DE NUMITOR, PODE GERAR RÓMULO. DIFICULDADE PARECIDA SURGE EM NOSSAS ESCRITURAS, QUANDO SE PERGUNTA SE OS ANJOS PREVARICADORES SE UNIRAM COM AS FILHAS DOS HOMENS, DELES NASCENDO GIGANTES, ESTO É, HOMENS DEMASIADO GRANDES E FORTES, QUE NA ÉPOCA POVOARAM A TERRA. POR ENQUANTO, PORÉM, LIMITEMOS A QUESTÃO A ESSES DOIS FATOS. SE É VERDADE O QUE ENTRE ELES COM TAMANHA FREQUÊNCIA SE LÊ DA MÃE DE ENÉAS E DO PAI DE RÓMULO, COMO É POSSÍVEL DESAGRADAREM AOS DEUSES OS ADULTÉRIOS DOS HOMENS, SE COM TANTA CONFORMIDADE TOLERAM MUTUAMENTE OS PRÓPRIOS? SE FALSO, É DE IGUAL MODO IMPOSSÍVEL QUE LHE CAUSEM ABORRECIMENTOS VERDADEIROS ADULTÉRIOS DOS HOMENS, QUE SE DELICIAM COM OS SEUS, EMBORA FALSOS. DAÍ SE DEDUZ QUE, SE NÃO SE DÁ CRÉDITO AO ADULTÉRIO DE MARTE, A FIM DE NÃO DÁ-LO TAMBÉM AO DE VÊNUS, SOBRE PRETESTO DE NENHUM AJUNTAMENTO DIVINO PODE SER DEFENDIDA A CAUSA DA MÃE DE RÓMULO. SILVIA ERA A SACERDOTISA VISTAL E, POR ISSO, OS DEUSES TINHAM MAIS RAZÃO PARA, NOS ROMANOS, VINGAR-SE DA SACRÍLEGA INFAME AQUI, NOS TROIANOS, DO ADULTÉRIO DE PARES. OS ANTIGOS ROMANOS ENTERRAVAM VIVAS AS SACERDOTISAS DE VESTAS SURPREENDIDAS EM ESTUPRO, AO PASSO QUE AS MULHERES ADULTERAS, EMBORA LES IMPUSESSEM ALGUMMA PENA, NÃO ERA DE MORTE. VINGAVAM DE MODO MAIS INESORÁVEL O QUE SUPUNHAM SACRÁRIOS DIVINOS QUE OS LEITOS HUMANOS. CAPÍTULO SEXTO PARRICÍDIO DE RÓMULO, NÃO VINGADO PELOS DEUSES DEUSES. CHEGO A DIZER QUE, SE TANTO DESGOSTO CAUSARAM OS DEUSES OS CRIMES DOS HOMENS, QUE, OFENDIDOS PELO DELITO DE PARES, DEIXARAM TRÓIA ABANDONADA AO GLÁDIO E AO FOGO, MAIS OS IRRITARIA COM OS ROMANOS A MORTE DO IRMÃO DE RÓMULO QUE CONS TROIANOS EM JÚRIA FEITA AO ESPOSO GREGO, MAIS OS IRRITARIA O PARRECÍDIO DA CIDADE NASCENTE QUE O ADULTÉRIO DA JA FLORESCENTE. Não tem a menor importância para o presente caso saber se se executou por mandado de Rômulo ou se Rômulo executou com as próprias mãos, coisa que muitos imprudentemente negam, outros por pudor põem-me em dúvida e muitos com mágoa dissimulam. Para não nos determos a investigar mais a fundo a questão, ponderando os testemunhos de muitos escritores, diremos constar claramente a ver o irmão de Rômulo sido morto, mas não por inimigos ou estranhos. Executou o mando executá-lo Rômulo, mais chefe dos romanos que pares dos troianos. Por que, pois, o raptor da mulher alheia provocou a cólera dos deuses contra os troianos e esse, que matou o irmão, atraiu sobre os romanos as boas graças dos mesmos deuses? Se o referido crime Rômulo não cometeu com as próprias mãos, nem mandou cometer, cometeu a cidade toda, porque a cidade toda não lhe deu importância, pois sem dúvida alguma deveu castigá-lo e deu morte não ao irmão, mas ao pai, o que é ainda pior. Ambos foram fundadores, embora um deles criminosa mão tenha impedido reinar. Não há, creio, por que dizer de que mal Troia se fez merecedora, para que os deuses o abandonassem, podendo, assim, perecer, e de que bem Roma foi credora, para que nela os deuses fixassem residência, podendo, assim, crescer, senão porque, vencidos, fugiram dali, e se trasladaram para cá, a fim de seduzirem de igual a um modus romanos. Mas ainda, ali permaneceram para enganar, segundo usavam, os que tornaram a habitar naquelas terras e aqui se inflaram de orgulho, pondo em prática de maneira mais intensa os ardis de sua própria falácia. CAPÍTULO 7 – DESTRUIÇÃO DE ILHION, LEVADA A CABO POR FÍMBRIA, GENERAL DE MÁRIO CAPÍTULO 7 – Que mísero crime cometera ele um para que, ao estalarem as guerras civis, a destruísse Fímbria, o homem mais feroz do partido de Mário, muito mais sangrenta e cruelmente que o fizeram noutro tempo os gregos. Nessa ocasião, muitos fugiram dali e muitos, perdendo a liberdade, conservaram a vida. Em troca, Fímbria primeiro tornou público, em Edito, que não perdoaria ninguém, e depois mandou reduzir as cinzas à cidade e quantos nela residiam. Esse foi o tratamento que deram a Helium, não os gregos, indignados por causa de suas iniquidades, mas os romanos, nascidos de suas desgraças, sem que os deuses, como uns a uns e a outros, a prestassem-se para repelí-los ou, esta é a verdade, pudessem fazê-lo. Acaso, então, se foram, abandonando templos e altares, todos os deuses que mantinham firme a cidade, restaurada após o incêndio e destruição dos gregos? Se se foram, procuro a causa, quanto melhor acho a dos troianos, tanto pior a dos deuses. Para conservarem a cidade íntegra para Sila, os troianos fecharam as portas a Fímbria, que por esse motivo se enfureceu contra eles, lhes pôs fogo ou, melhor dizendo, quase os nivelou com o solo. Então, ainda era Sila o general dos melhores partidos civis, então, ainda se esforçava em recuperar a república pelas armas. Desses bons começos ainda não haviam surgido os maus acontecimentos. Que coisa melhor puderam fazer os cidadãos da referida urbe? Que de mais honesto! Que mais conforme com as relações mantidas com a Roma que manter a cidade para o melhor partido romano e fechar as portas ao parricida da república romana. Mas ponderem os defensores dos deuses enquanto a destruição se transformou isso. Que os deuses desemparassem os adúlteros e deixassem Ilion ser presa das chamas dos gregos, para que das cinzas Roma surgisse mais casta, está bem. Mas porque depois desempararam a própria cidade mãe dos romanos, não rebelando-se contra Roma, nobre filha, mas guardando a seus mais justos partidos fé constante e inquebrantável, e deixaram que fosse confundida com o pó, não pelos destemidos gregos, mas pelo mais obsceno dos romanos? Se desagradava aos deuses a causa do partido de Sila, para quem, desditosos, reservavam a cidade, quando lhe fecharam as portas, porque prometeram e auguravam a Sila tamanhas prosperidades? Não é prova de que antes se reconhecem aduladores dos felizes que defensores dos infelizes? A destruição de Ilion não é, pois, devida ao desamparo por parte dos deuses, porque os demônios, sempre prontos para enganar, fizeram quanto esteve em suas mãos. Na destruição e incêndio de todos os simulacros, juntamente com a cidade, refere livro que apenas o de Minerva ficou de pé intacto em meio das enormes ruínas do templo, não para que se dissessem seu louvor, ó deuses pátrios, sob cujo poder Troia sempre esteve. Mas para que não se dissessem sua defesa, todos os seus deuses se foram, abandonando templos e altares. E permitiu-se-lhes isso precisamente para acusá-lhes a presença e não para poder demonstrá-lhes o poder. CAPÍTULO 8. DEVIA ROMA CONFIAR-SE AOS DEUSES DE TRÓIA? Com que prudência se confiou aos deuses de Ilion a proteção de Roma, depois da experiência adquirida em Troia? Alguém dirá que estavam cansados de viver em Roma, quando as investidas de Fimbria se rendeu Ilion. Por quê, pois, ficou em pé a estátua de Minerva? Mas, se estavam em Roma, quando o Fimbria voou para Ilion, sem dúvida também estavam em Troia, quando os gauleses tomaram Roma e lhe puseram fogo. Como, todavia, têm ouvido muito fino e se deslocam com enorme rapidez, assim que os gansos grasnaram, acudiram pressurosos a defender pelo menos a colina do Capitólio, que ficara em pé. Para defenderem o resto, chegou-lhe estádio o aviso. CAPÍTULO 9. DEVE SER CONSIDERADA COMO DOM DOS DEUSES A PAZ A VIDA NO REINADO DE NUMA? A crença generalizada de haverem os deuses favorecido numa Pompílio, sucessor de Rômulo, dando-lhe ter paz durante todo o seu reinado e fechar as portas de Jano, de costume abertas em tempo de guerra, baseia-se precisamente no fato de que entre os romanos estabeleceu muitas cerimônias sagradas. Tal homem fora digno de felicitação, caso houvesse sabido empregar seus lazeres em coisas salutares e sacrificar sua perniciosa curiosidade à procura do verdadeiro Deus com verdadeira piedade. Mas não foram os deuses que lhe deram o necessário ócio. Talvez o enganassem menos, se não o houvessem encontrado tão ocioso, porque quanto menos ocupado o achassem, tanto mais ocupação lhe dariam. Qual a pretensão de Numa e com que Artifícios pôde granjear para si para a cidade a simpatia de semelhantes deuses, dí-lo Varrão? Se prover a Deus, no devido lugar trataremos mais amplamente do caso. Por enquanto, como a questão versa sobre os benefícios dos deuses, admitamos ser a paz grande e benefício, não, porém, benefício do verdadeiro Deus, comum, como o sol, como a chuva e como outros subsidiários à vida, a ingratos e pecadores. Mas, se os deuses proporcionaram a Roma e a Pompílio tão grande bem, porque a seguir jamais o prestaram ao Império Romano, nem mesmo nas épocas de fastígio? Será que as cerimônias sagradas eram de maior utilidade ao serem instituídas que quando as celebravam, depois de instituídas? Não existiam, antes de Numa, que as acrescentou ao culto, com vistas à sua existência, depois, já existentes, passaram a observá-las, com vistas à sua utilidade. Qual a causa de haverem, durante o reinado de Numa, passado quarenta e três anos ou, como querem outros, trinta e nove de contínua paz? Qual a causa de, estabelecidos os ritos sagrados e atraídos os deuses pelas cerimônias a serem tutores e chefes, mencionar-se, depois de tantos anos desde a fundação de Roma à época de Augusto, um ano apenas, esse mesmo como coisa excepcional, o seguinte à Primeira Guerra Púnica, durante o qual os Romanos puderam fechar as portas da guerra. CAPÍTULO 10. O CULTARRO 10. Incidentemente, teve a pressão de SELESCIA. Interessante, se aquilo o cumpriria de um suporte de suporte de mulho de Rússima, seninborais, IMPÉRIO 12. RENAS. MULTARIO 19. O corpo humano não podia estender ao mundo todos seus domínios e expandir por toda parte sua glória, sem contínuas e sucessivas guerras. Razão idônea, por certo. Devia nadar na agitação o império, para ser grande. Quanto aos corpos humanos, não é melhor, porventura, ter estatura mediana e saúde que tale de gigante perpétuas dores e, havendo-o alcançado, não sossegar, mas viver em meio de sofrimentos tanto maiores quanto maiores os membros. Que mal seria ou, melhor, que imenso bem, se perdurassem os tempos que Salústio lembra deste modo, no começo, os reis , eram diferentes, uns exercitavam o espírito, outros, o corpo. Os homens ainda viviam sem cobiça, contente cada qual com a própria sorte. Será que, para o império chegar à semelhante grandeza, tornou-se preciso que, por outra parte, Virgílio deplora nos seguintes versos, pouco a pouco sobreveio à idade pior e descolorida, a fúria da guerra e o amor ao ouro. Não há dúvida que é a excusa justa para os romanos, por causa de tantas guerras empreendidas e guerreadas, dizer que se viram obrigados a resistir aos inimigos e às suas contínuas arremetidas, não por avidez de conseguir louvores humanos, mas por necessidade de defender a vida e a liberdade. Vá lá. Muito bem. Depois que sua república, segundo escreve Salústio, graças ao desenvolvimento das leis, dos costumes e dos campos, parecia gozar da prosperidade e poder, de acordo com a lei geral das coisas humanas, da opulência nasceu a inveja. Reis e nações limítrofes declararam-lhes guerra e poucos aliados vieram socorrê-la, porque a maioria, acovardada, fugiu ao perigo. Mas os romanos, solícitos na paz e na guerra, apressam-se, preparam-se, animam-se uns aos outros, saem ao encontro do inimigo e defendem, de armas nas mãos, a liberdade, a pátria e a família. Depois de o seu valor haver afastado o perigo, deram de socorrer os aliados e amigos, granjeando amizades mais por fazer benefícios que por obtê-los. É por esses meios decorosos que Roma se desenvolve. Agradar-me ia saber, entretanto, se no reinado de Numa, quando a houve tão prolongada paz, os acometiam os inimigos e os provocavam a guerra ou nada faziam para perturbá-la. Se Roma ainda se deixava seduzir pelas guerras e não resistia às armas com as armas, dos mesmos meios de que se servia para apaziguar os inimigos, sem vencê-los em batalha alguma e sem descarregar neles seu impeto guerreiro, servir-se-ia sempre, e sempre reinaria em paz, fechadas às portas de Jano. Se não esteve em suas mãos, Roma não teve paz pelo tempo que os deuses quiseram, mas pelo que os vizinhos quiseram, deixando de provocá-la à guerra, salvo se o atrevimento de tais deuses fosse tal que vendesse a determinado homem o que não depende do querer ou do não querer de outro. É verdade que importa ao vício próprio saber em que grau se permite aos demônios intimidar e instigar os espíritos perversos. Se isso, todavia, sempre lhes fosse possível e poder secreto e superior não agisse frequentemente e contra seus planos, sempre teriam em suas mãos a paz e as vitórias, resultado, quase sempre, das paixões humanas. Acontecem, porém, na maioria dos casos, contra a vontade dos deuses, como provam não apenas as fábulas, que mentem com frequência e nos oferecem pequenina dose de verdade, mas também à história de Roma. CAPÍTULO, 11º A ESTÁTUA DE APOLO DE CUMAS, CUJAS LÁGRIMAS, SEGUNDO A LENDA, PROGNOSTICavam a destruição dos gregos, a quem não pôde socorrer. Não há outro motivo, senão esse, para explicar as lágrimas que Apolo cumano derramou durante quatro dias, enquanto guerreavam os aqueus e o rei aristônico. Aterrados por semelhante prodígio, os arúspices julgaram que a estátua devia ser arrojada ao mar, mas interpuseram súplicas os anciães de Cumas e contaram prodígio semelhante operado na mesma estátua durante a guerra sustentada contra Antílco e contra Perseu. ASEGURARAM, OUTROS SIM, QUE, POR HAVER A BOA SORTE SORRIDO AOS ROMANOS, O SENADO DECRETARO O ENVIO DE OFERENDAS A APOLO. Fizeram, por isso, vir outros adivinhos mais hábeis, responderam que as lágrimas da estátua de Apolo eram sinal de ventura para os romanos, justamente porque, sendo que umas colônia grega, Apolo, banhado em lágrimas, exprimia calamidade e pranto para as terras de que o haviam trazido, isto é, para a própria Grécia. Pouco tempo depois chegou a notícia de que o rei aristônico fora vencido e feito prisioneiro. Essa vitória era evidentemente contrária ao querer de Apolo, que dela se doía. É o que as lágrimas da estátua indicavam. Daí se deduz não serem de todo incongruentes as narrativas dos poetas, que, embora fabulosas, aproximavam-se da verdade, a respeito dos costumes dos demônios. Em Virgílio, Diana condói-se de Camila, Hércules chora a iminente morte de Palante. Talvez por isso numa Pompílio, banhado em paz e não sabendo, nem procurando saber quem lhe a concedia, quando pensava que Deus esconfiaria a defesa da salvação de Roma e do Império e na convicção de que o Deus verdadeiro, supremo e onipotente, não se preocupa com essas coisas terrenas, lembrou-se de haverem os deuses troianos, trazidos por Enéas, demonstrado impotência para conservar por longos anos o reino de Trói e até mesmo o de Lavínio, fundado pelo próprio Enéas. Desse modo, julgou que devia prover-se de outros deuses, para juntá-los aos primeiros, quer aos que com Rômulo já haviam passado a Roma, quer aos que após a destruição de Alba, passariam, pondo-os como guardiães dos fugitivos ou coadjutores dos incapazes. Capítulo, décimo segundo. De nada lhes serviram os inúmeros deuses que os romanos acrescentaram aos instituídos por Numa. Roma, porém, não se dignou contentar-se com essas divindades, em tão grande número instituídas por Pompílio. É que Júpiter ainda não tinha na urbe seu templo principal. Foi o rei Tarquínio quem ergueu o Capitólio. Esculape transferiu-se de Epidauro para Roma para, como peritíssimo médico, exercer mais gloriosamente medicina em tão nobre cidade. A mãe dos deuses veio não sei de onde, de além de Persenunte, pois era censurável que, sendo o filho senhor da colina do Capitólio, continuasse oculta em lugar de tão pouca nomeada. Se é verdade que é mãe de todos os deuses, veio para Roma depois de alguns dos filhos e precedeu os que haviam de ir. Maravilho-me, se é verdade que é mãe do Sinocéfalo, que veio muito mais tarde do Egito. Se dela nasceu também a deusa Febre, verifique o Esculápio, seu bisneto. Mas, seja qual for sua origem, tenho para mim que não se atreverão essas divindades exóticas a chamar plebeia deusa que é a cidadã romana. Ao abrigo de tantos deuses quem poderá enumerá-los? naturais, adventícios, celestes, terrestres, deuses, infernais, marinhos, fontais, fluviais e, como diz Varrão, certos e incertos, deuses de todo gênero, machos e fêmeas, como entre os animais, posta Roma, torno a dizer, ao abrigo de tais divindades, não deveriam persegui-la tamanhas e tão horripilantes calamidades das quais mencionarei algumas. Com tamanha fuma arada, como por meio de sinal, convocava essa grande multidão de deuses a defendê-la, construindo e dedicando-lhe templos, altares, sacrifícios, sacerdotes e ofendendo assim o supremo e verdadeiro Deus, a quem se devem, com exclusividade, semelhantes honras. Sua vida correu mais feliz com menos deuses, mas, quanto mais se ia desenvolvendo, tantos mais julgava dever instituir, como o navio requer marinheiros, desconfiando, segundo penso, que aqueles poucos sob os quais vivera melhor, em comparação com a vida pior, não fossem suficientes para manter-lhe a grandeza. Contudo, sob os próprios reis, exceção feita de Numa Pompílio, de quem falei acima, não foi medonha desgraça a discórdia ensanguentada pelo assassino de Rômulo. CAPÍTULO 13. ALIANÇA E DIREITO USADOS PELOS ROMANOS NOS PRIMEIROS CASAMENTOS COMO NEM JUNO, QUE COM JÚPITER PROTEGIA A GREI ROMANA, QUE OSTENTARIA A TOGUE E SERIA DONA DO MUNDO, NEM A PRÓPRIA VÊNUS PUDERAM SOCORRER OS DESCENDENTES DE ENEAS PARA O MERECEREM CASAR-SE EM BÔA E JUSTA LEI. CHEGOU A TAL EXTREMO E ESCASSEZ, QUE ROUBARAM COM DOLO AS MULHERES, VENDO-SE LOGO DEPOIS FORÇADOS A LUTAR COM OS SOGROS PARA ADOTÁ-LAS, APESAR DE O SANGUE DOS PAIS AINDA NÃO HAVÊ-LAS RECONCILIADO COM A INJURIA FEITA PELOS MARIDOS. NESSA PENDÊNCIA A VITÓRIA ESTEVE AO LADO DOS ROMANOS. MAS QUANTOS FERIDOS E QUANTAS VIDAS, DE AMBOS OS LADOS, DE PARENTES E VIZINHOS DEVE TER CUSTADO. POR CAUSA DE CÉSAR E POMPEU, APENAS UM SOGRO E APENAS UM GENRO, JÁ MORTA A FILHA DE CÉSAR, ESPOSA DE POMPEU, EXCLAMA LUCANO COM MUITO JUSTO SENTIMENTO DE DOR, CANTAMOS AS BATALHAS MAIS DO QUE CIVIS DOS CAMPOS DE MÁTIA E O DIREITO PROMULGADO EM PROU DA MALDADE. OS ROMANOS VENCERAM E COM AS MÃOS BANHADAS NO SANGUE DOS SOGROS OBRIGARAM AS FILHAS DELES A ABRAÇÁ-LOS, ELAS NÃO SE ATREVERAM A CHORAR OS PAIS MORTOS, PARA NÃO OFENDEREM OS MARIDOS VENCEDORES. DURANTE O COMBATE, NÃO SABIAM POR QUEM FAZER VOTOS. TAIS BODAS OFERENDOU AO POVO ROMANO NÃO VÊNUS, MAS BELONA OU, TALVÉS, ALECTO, FURO INFERNAL QUE, A DESPEITO DO FAVOR DE JUNO, USOU CONTRA ELES DE MAIOR LICENÇA QUE NA OPORTUNIDADE EM QUE FORA, COM SEUS ROGOS, INSTIGADA CONTRA ENEIAS. MAIS VENTUROSO FOI O CATIVEIRO DE ANDRÓMACA QUE OS MATRIÕONIOS DOS ROMANOS, PORQUE PIRRO, DEPOIS DE HAVER-LE GOZADO OS ABRAÇOS, NÃO MATOU NEM UM TROIANO. OS ROMANOS, TODAVIA, EM SEUS RECONTROS DAVAM MORTE AOS SOGROS, CUJAS FILHAS JÁ HAVIAM ABRAÇADO EM SEUS LEITOS CONJUGAIS. AQUELA, JOGUETE DO VENCEDOR, SOMENTE PODE CONDOER-SE DA MORTE DOS SEUS, MAS NÃO TEMEI-LA, ESTAS, CASADAS COM OS GUERREIROS, TEMIAM A MORTE DOS PAIS, QUANDO OS MARIDOS IAM AO COMBATE, E, VENDO-OS DE VOLTA, DEPLORAVAM-NA, SEM LIBERDADE PARA O TEMOR, NEM PARA A DOR. É QUE PELA MORTE DOS CONCIDADÃOS, FAMILHARES, IRMÃOS E PAIS SE ATORMENTÁVAM OU COM ALEGRIA INFERNAL SE ALEGRAVAM DAS VITÓRIAS DOS MARIDOS. ACRESCENTE-SE QUE, COMO A SORTE DAS GUERRAS É EVENTUAL, UMAS, POR CAUSA DA ESPADA DOS PAIS, PERDIAM OS MARIDOS, OUTRAS, POR CAUSA DAS ESPADAS DE AMBOS, SE VIAM DESPOJADAS DOS PAIS E DOS ESPOSOS. E NÃO FORAM DE POUCA MONTA, ENTRE OS ROMANOS, SEMELHANTES REVESES, POIS CHEGARAM A POR CERCO A CIDADE DEFENDIAM-SE A PORTAS FECHADAS. ABERTAS DOLOSAMENTE E ENTRADOS OS INIMIGOS MUROS A DENTRO, DEU-SE NO PRÓPRIO FORO DEMASIADO SANGRENTO EM MEDONHA REFREGA ENTRE GENROS E SOGROS. AO VEREM-SE VENCIDOS, OS APTORES FUGIAM EM BANDOS PARA CASA, PONDO NOTA DE FEALDADE INDA MAIOR NÃO NAS PRIMEIRAS VITÓRIAS, DIGNAS TAMBÉM DE RUBOR E PRANTO. ENTÃO, RÔMULO, DESESPERANDO JÁ DO VALOR DOS SEUS, ROGOU A JÚPTER QUE SE DETIVESSEM, NESSA CONJUNTURA JÚPTER GANHOU O COGNOME DE ESTATOR. NÃO SOBREVIRIA O FIM DE TAMANHA CATÁSTROFE, SE, DE CABELOS EM DESALINHO, AS RAPTADAS NÃO SE OUVESSEM APRESENTADO AOS PAIS E, PROSTRANDO-SE-LHES AOS PÉS, NÃO LHES APLACASSEM A JÚPTER. A JÚPTER CANIÊNORA A JÚPTER. PUMPILE, A MÁORAR E DIDNÃO SE PURispõe A muita justíssima ira, não com armas vitoriosas, mas com suplicantes súplicas. Enfim, Rômulo, que não quisera tolerar a companhia do irmão, se viu obrigado a partilhar a regência com Tito Tácio, rei dos Sabinos. Quanto tempo, porém, o toleraria quem não tolerou o irmão, gêmeo por cima. Esse o motivo de, assassinado Tácio também, permanecer sozinho no reino, para ser um dia maior Deus. Que direitos matrimoniais são esses, que razões para a guerra, que modos de constituir irmandade, afinidade, sociedade, divindade? Que vida e sadicidade constituída sob a tutela de tantos deuses? Podes imaginar a quantidade de coisas que se poderiam dizer a partir desse ponto, não fosse que nossa intenção se dirija ao restante e nossas palavras se encaminham rápido para outras veredas. Capítulo, décimo quarto. Guerra injusta que os romanos fizeram aos albanos e vitória conseguida pela paixão de dominar. Que aconteceu depois de Numa, sob o mando dos outros reis? Quantas desgraças, não somente aos seus, mas também aos próprios romanos, ocasionou o provocarem aos albanos a guerra? Alba. É que a prolongada paz de Numa se mudar em vilania. Quão frequentes os estragos dos exércitos rivais e quanto menos cabo de uma e outra cidade. Alba, fundada por Ascânio, filho de Enéas, mãe de Roma, muito mais próxima que a própria Tróia, combateu provocada pelo rei Túlio Hostilio, e, em combate, afligiu e foi afligida, até que, depois de muitas refregas, cansaram-se das perdas. Prove-lhes, nesse transe, tentar o desenlace da guerra por meio de combate de três irmãos gêmeos de cada lado. Saíram a campo, da parte dos romanos, três Horácios, da parte dos albanos, três Curiácios. Os três Curiácios venceram e mataram dois Horácios, mas o Horácio sobrevivente derrotou e deu morte aos três Curiácios. Desse modo, Roma venceu, com tal baixa, porém, na contenda final, que de seis vivos que foram apenas um voltou do combate. A quem se causou prejuízo em ambos os casos? A quem se deve o luto, senão à estirpe de Enéas, aos descendentes de Ascânio, aos filhos de Vênus, aos netos de Júpiter. Essa guerra foi, sem dúvida, mais do que se viu, pois a cidade filha combateu contra a cidade-mãe. Acrescente-se-lhe outro mal horrendo e cruel que seguiu a luta dos trigêmeos. Como os dois povos foram, a princípio, amigos, quer dizer, vizinhos e aparentados, uma irmã dos Horácios estava casada com um dos Curiácios. E vendo em poder do irmão vitorioso os despojos, prorrompeu em lágrimas e foi morta pelo próprio irmão. Tenho para mim e haver sido mais humano o sentimento dessa mulher que o de todo o povo romano. Creio que não chorava culpavelmente o esposo, a quem a unia a fidelidade jurada, e talvez chorasse o irmão coberto pelo sangue do homem a quem prometera a irmã. Por que se aplaudem as lágrimas que, segundo Virgílio, o pedoso Enéas derrama sobre o inimigo a quem matara? Por que Marcelo, recordando o esplendor e a glória de Siracusa, por ele mesmo esfumada pouco antes, deixou, pensando na sorte comum, escapar lágrimas de compaixão? Trata-se de pedido meu. Exigamos do sentimento de humanidade possa a esposa, sem nota de culpabilidade, chorar o marido morto pelo irmão, se é verdade haverem os homens podido chorar, louvavelmente, os inimigos por eles vencidos. Enquanto essa mulher chorava a morte que o irmão dera ao esposo, Roma nadava em júbilo por haver combatido ferozmente contra a cidade-mãe e vencido com tamanha efusão de sangue irmãos de ambos os lados. Louvor. Glória. Não venham alegar-me esses nomes vazios de sentido. Removidas as sombras de insensata opinião, considerem-se os acontecimentos em sua nudez, em sua nudez ponderem-se, sejam em sua nudez julgados. Cidem-nos a causa de Abba, como se referiu a Dutério de Tróia, e não se encontrará nenhum parecido, nenhuma semelhança. Túlio somente o fez para chamar às armas os homens adormecidos na inação e as tropas, pouco habituadas ao triunfo. Esse vício foi a causa de enorme crime, a saber, a guerra entre parentes e amigos. De vício tão descomunal trata, embora de passagem, salústio, quando após mencionar em resumo e celebrar os tempos antigos, em que os homens viviam vida sem cobiça e cada qual se contentava com o que lhe pertencia, acrescenta, depois de começar em Ciro na Ásia e os acedemônios atenienses na Grécia a senhorear-se de cidades e nações, a ter, por motivo de guerra, apetite de mando e a pensar que a glória máxima consistia em dilatado império etc. Basta-me haver citado até aqui suas palavras. Tal apetite de mando fatiga e açoita com grandes malhos o gênero humano. Roma, então vencida por esse apetite, congratulava-se por haver derrotado Alba e dourava a própria velha Caria com o nome de glória, porque, como dizem nossas Escrituras, o pecador se gloria dos desejos de sua alma e quem suporta a iniquidade é bendito. Despojem, pois, as coisas de seus enganosos paliativos, de seu ilusório verniz, para examiná-las com sinceridade. Ninguém me diga, fulano é grande, porque se bateu com Beltrano esse crânio e os venceu. Também os gladiadores lutam e vencem, também a crueza deles tem como prêmio o louvor. Mas estima o ser melhor recompenso o aborrecimento de qualquer inação que a busca de glória com semelhantes armas. Se, contudo, dissessem à arena dois gladiadores, um deles o pai e o outro o filho, quem suportaria tal espetáculo? Quem não o impediria? Como, pois, pôde ser glorioso o combate havido entre duas cidades, mãe uma e filha a outra? Acaso foi diferente esse combate porque não houve arena ou porque campos mais extensos se abarrotaram de cadáveres, não de dois gladiadores, mas de muitos de ambas as nações? Ou acaso porque tais combates tinham por palco o orbe inteiro, não apenas o anfiteatro, e por espectadores os contemporâneos e os pósteros a quem chegar a fama de tão ímplio espetáculo? Todavia, os deuses tutelares do Império Romano, que a esses combates assistiam, como se não passassem de espetáculo teatral, foram vítimas violentadas por sua própria afeição, até irmã dos Horácios, em respeito aos três curiáceos mortos, somada pela espada irmã aos dois irmãos, completaram o número três do outro partido, para não serem menos as mortes de Roma, que vencera. Em seguida, para a maior eficácia da vitória, desmantelaram Abba, onde, depois de Ilion, Amém, destruída pelos gregos, e depois de Lavínio, onde Enéas constituíra estrangeiro e fugitivo reino, os deuses troianos encontraram asilo pela terceira vez. Mas como a usança deles, talvez houvessem emigrado também dali, sendo essa a causa de verem-na destruído. Quer dizer, haviam sido todos os deuses que mantinham de pé o império, abandonando templos e altares. Haviam sido, sim, e pela terceira vez, a fim de Roma julgar-se providencialmente a quarta. Desagradava-lhes Alba porque reinava Amúlio, expulso o irmão, e agradava-lhes Roma, onde Rômulo, após matar o irmão, reinará outrora. Mas antes da destruição de Alba, dizem, toda a população se trasladara a Roma, para as duas cidades fundirem-se em apenas uma. Suponhamos que fosse verdade, mas a cidade, reino de Ascénio em terceira morada dos deuses troianos, sendo sua mãe, viu-se destruída pela cidade filha. E, para fazer a mistura tão desafortunada dos destroços da guerra-vida entre os dois povos, houve de derramar-se, primeiro, muito sangue de ambos os lados. Que direi, em particular, das guerras a que pareciam pôr fim as vitórias tantas vezes renovadas sob os outros reis, concluídas vez por outra com tamanhos desastres e mil e uma vezes repetidas depois das alianças e da paz entre os genros e os sogros, entre os descendentes de uns e outros? Não é prova pouco forte dessa calamidade que nenhum deles fechasse as portas à guerra. Em consequência, nenhum deles teve reinado pacífico sob a tutela de tantos deuses. CAPÍTULO 15 – VIDA E MORTE DOS REIS ROMANOS CAPÍTULO 15 – DOS REIS ROMANOS Que fim tiveram os reis? Veja-se o que de Rômulo conta a fabulosa adulação, foi recebido no céu. Considere-se, ao mesmo tempo, o que disseram alguns de seus escritores, por causa de ser feroz, fizeram-no em pedaços no Senado e subornaram certo Júlio Próculo para propalar que lhe aparecerá e lhe ordenara dizer por si mesmo ao povo romano que o venerasse entre os deuses. Desse modo, o povo, que começara a desgostar-se do Senado, conteve e se sossegou. Houve também eclipse do sol e o vulgo ignorante, desconhecendo o movimento predeterminado dos astros, atribuiu-o aos merecimentos de Rômulo, como se o sol houvesse posto luto. Portanto, não deviam continuar na crença de que fora morto e o eclipse da luz do dia era índice do crime, como deveras sucedeu quando a crueldade e impriedade dos judeus crucificaram o Senhor. Prova evidente de não haver aquele obscurecimento acontecido segundo o curso ordinário dos astros é que transcorria a Páscoa dos judeus, celebrada somente no planilúnio, quando o eclipse regular do sol apenas sucede no fim do quarto minguante. O próprio Cícero dá a entender com suficiência que a recepção de Rômulo entre os deuses é mais conjetura que realidade, quando em louvor desse rei diz pela boca de Cipião nos livros que compõem uma república, deixou atrás de si tal ideia, que, havendo subitamente desaparecido durante o eclipse do sol, o acreditaram recebido entre os deuses. Nenhum mortal jamais pôde conseguir opinião igual, sem relevante grau de virtude. Com isso de afirmar que desapareceu de súbito queria sem dúvida alguma dar a entender a violência da tempestade ou o segredo mantido em torno de seu assassínio, porque alguns outros escritores acrescentam ao eclipse do sol violenta tempestade, que ensejou ocasião propícia ao crime ou acabou com Rômulo. Na obra citada, o mesmo Cícero diz de Túlio Hostilio, terceiro rei depois de Rômulo, também fulminado a raio, que não o julgaram recebido entre os deuses por causa de semelhante morte precisamente, porque os romanos não queriam vulgarizar, isto é, desvirtuar o sucedido a Rômulo, segundo crença generalizada, atribuindo-o de maneira leviana a outro. Diz também às palavras claras em suas diatribes, o fundador desta cidade, Rômulo, por benevolência nossa e por causa de sua fama elevam-lo à categoria dos deuses imortais. Isso prova não haver se tratado de acontecimento real, mas de alarde e divulgação em reconhecimento a seus virtuosos merecimentos. No diálogo intitulado Hortêncio, falando sobre os eclipses regulares do sol, para produzir as mesmas trevas produzidas por ocasião da morte de Rômulo, acontecida em eclipse do sol. Porque falava mais como filósofo do que como panegirista, a vida, nessa passagem não receu dizer que Rômulo morreu como simples homem. Os demais reis do povo romano, exceção feita de Numa Pompílio e Ancomárcio, mortos de enfermidade, tiveram morte horrenda. Túlio Hostilio, como já tive a oportunidade de dizer, apesar, vencedor e destruidor de Abba, foi abrasado a raio com toda a sua casa. Os filhos do predecessor de Tarquínio Prisco assassinaram-no. Sérvio Túlio foi vítima da nefanda velha caria e de seu genro Tarquínio soberbo, que lhe sucedeu no reino. E os deuses não fugiram, abandonando templos e altares, após o cometimento de tão grande parrecídio contra o mais excelente rei desse povo. Deuses de quem se diz haver bastado o adultério de Pares para determiná-los a deixar a misera Troia em mãos dos gregos, para devastarem-na e incendiarem-na. Mas, além disso, o próprio Tarquínio sucedeu ao sogro, por ele assassinado. E os deuses viram reinar o vil Parrecida, após haver assassinado o sogro, mas ainda, viram-no tornar-se vaidoso de seus muitos combates e vitórias e construir o Capitólio com os despojos dos vencidos e não se afastaram, mas permaneceram presentes. Toleraram, além disso, que Júpiter, seu rei, presidisse e reinasse do soberbo templo, quer dizer, da obra de Parrecida. Não era inocente, quando construiu o Capitólio, e depois o expulsaram da cidade como prêmio de seus merecimentos, pelo contrário, graças à prática do mais inumano dos crimes chegou a reinar e nesse reinado ergueu o Capitólio. Se em seguida os romanos o destronaram e fizeram sair da cidade, não foi por haver tomado parte no estupro de Lucrécia, mas por havê-lo cometido o filho não apenas sem ele sabê-lo, como, por cima, em sua ausência. Estava, na ocasião, atacando a cidade de Ardeia, chefe guerreiro que era do povo romano. Ignoramos que atitude tomaria, caso soubesse do infame procedimento do filho. Contudo, o povo, sem inquirir, nem ouvir-lhe o parecer, expulsou-o do império e, retirando-lhe o comando e ordenando aos soldados que o abandonassem, fechou logo as portas e não deixou entrar o rei, que, depois de com muito árduas guerras afligir os próprios romanos, sublevando contra a eles os vizinhos, depois de não poder recobrar o reino, por haverem-no abandonado aqueles em cujo auxílio confiava, viveu durante quatorze anos vida tranquila e retirada em Tusculo, cidade próxima de Roma. Aí, como dizem, encarneceu em companhia da esposa, morrendo de morte a casa o mais desejável que a do sogro, morto de maneira velhaca pelo genro e, segundo parece, não sem ignorá-lo do filho. Esse Tarquíneo os romanos não apelidaram de o cruel ou o assassino, mas de o soberbo, talvez por não lhe suportarem as pompas reais, em razão doutra soberba mais refinada. Com efeito, fizeram tão pouco caso do crime de haver matado o sogro e seu mais excelente rei, que o fizeram rei. Surpreende-me pensar que se tornaram réus de mais grave crime, ao pagarem por preço tão elevado o tamanho crime. E os deuses não se foram, abandonando templos e altares, exceto se alguém, para defender tais deuses, disser que permaneceram em Roma a fim de poder castigá-los com tormentos, seduzindo-os com triunfos enganadores e quebrantando-os em guerras sangrentas, mais do que para prestar-lhes a auxílio com seus benefícios. Eis a vida dos romanos, vivida sob o império dos reis nos dias de maior fastígio da República, até a expulsão de Tarquíneo, o soberbo, durante quase 243 anos. Nesse tempo, apesar de todas as vitórias compradas pelo preço de tanto sangue e tantas calamidades, estenderam o império a vinte milhas apenas em torno de Roma, espaço de tal maneira insignificante que não pode hoje comparar-se com o território de qualquer cidade de Getúlia. CAPÍTULO 16 – PRIMEIRO OS CÔNSOLES ROMANOS 1 – Um deles expulsou outro da pátria e logo morreu, ferido pelo inimigo a quem ferira, depois de haverem se perpetrado em Roma atrocíssimos parricídios? Acrescente-se a esse período aquel outro até quando, segundo Salústio, viveu-se com justiça e probidade, enquanto serviam a Didique o medo a Tarquíneo e a pesada guerra contra a Etrúria. Enquanto os etruscos favoreceram Tarquínio, que pretendia recobrar o reino, Roma sofreu crua guerra. Esse o motivo por que, diz, a república se governava com probidade e justiça, forçada pelo medo, não guiada pela justiça. Nesse brevíssimo lapso de tempo mostrou-se desastroso o ano em que se criaram os primeiros consules, depois de destronada realeza. Não duraram sequer um ano. Júnior bruto expulsou da cidade o colega Lúcio Tarquínio Colatino, privando-o da dignidade consular. Mas depois, em guerra contra o inimigo, ambos caíram mortos, havendo, antes, dado morte aos filhos e aos irmãos da esposa, porque ele chegou ao conhecimento que se haviam conjurado para reivindicar a dignidade consular de Tarquínio. Virgílio, depois de contar semelhante façanha como digna de louvor, logo lhe sente piedoso o horror. Após dizer, e caso os filhos queiram fazer arder a guerra, o pai saberá sacrificá-los à liberdade, logo a seguir clama e diz, desgraçado dele, seja qual for o modo como interpretem esse ato às idades futuras. Seja como for, diz, que as gerações futuras interpretem semelhante acontecimento, isto é, apesar da admiração e dos elogios da posteridade, quem matou os filhos é desditoso. E como que para consólido o desgraçado acrescentou, o amor à pátria e à imensa paixão pela glória triunfaram. Porventura não parece vingada em bruto, matador dos próprios filhos e assassino do filho de Tarquínio, que também deixou estendido, não podendo sobreviver e vendo sobreviver o próprio Tarquínio, não parece vingada à inocência do colega Colatino, que, embora excelente cidadão, viu-se, após o desterro de Tarquínio, tratado, como tirano, duramente. Conta-se até que o próprio bruto era parente de Tarquínio. Mas a Colatino custou-lhe a vida a identidade de nome, pois também se chamava Tarquínio. Obrigassem-no a mudar de nome, não de pátria. Suprimisse parte do nome se chamasse Lúcio Colatino de Tarquínio. Não perdeu, porém, o que poderia perder sem detrimento algum, a fim de que o primeiro cônsul carecesse de dignidade e Roma de excelente cidadão. Será possível que carregasse também glória a Júnior bruto e iniquidade tão exasperante e inútil, por outra parte, a república? Para cometer semelhante vilania, acaso lhe triunfaram no peito amor à pátria e desmesurada paixão pela glória? Desterrado Tarquínio, o tirano, bruto foi criado o cônsul com Lúcio Tarquínio Colatino, marido de Lucrécia. Com que justiça o povo não olha o nome, mas a vida honesta de semelhante cidadão? E com o injustamente bruto, em cujas mãos esteve privar o colega apenas do nome, se o nome ofendia, na nova forma de governo privou da pátria e também da dignidade consular. Esses males sucederam, tais infortunios aconteceram, quando na referida república se vivia com moderação e justiça. Lucrécio, eleito para substituir bruto, foi arrebatado por enfermidade antes de fim dar o ano. A mesma coisa aconteceu a Públio Valério, sucessor de Colatino, e a Marco Horácio, substituto do falecido Lucrécio. Ambos terminaram o ano espantoso e triste, que contou cinco consules. Nesse ano a República Romana inaugurou nova forma de governo, a saber, o consulado. Capítulo 17. Males que afligiram a República Romana depois do começo do governo consular, por que os deuses a quem se rendia culto se mostraram remissos em prestar-lhe auxílio? Então, minorado o medo, não por haverem cessado as guerras, mas por não o girem com tanta gravidade, quer dizer, encerrado o tempo em que se viveu com moderação e justiça, aconteceram os fatos em resumo explicados por Salústio, depois os senadores começaram a submeter o povo ao jugo da escravidão, a dispor, à moda dos reis, da pessoa e da vida, a proibir-lhe a entrada no campo e a governar sozinhos o império, sem para nada contar com os demais. Oprimido por semelhantes serviços e, de modo especial, pela usura, suportando, entre guerras contínuas, tributos e, ao mesmo tempo, em cargos militares, o povo instala-se nos montes sagrado e aventio e consegue lhe deu em tribunas da plebe e outras garantias legais. A Segunda Guerra Púnica pôs fim às discórdias e pendências entre ambas as partes. Mas por que me demoro tanto, escrevendo isso ou citando a quem há de lê-lo? Dos sofrimentos da República, durante os longos anos anteriores à Segunda Guerra Púnica, causados, fora, pela inquietude contínua das guerras e, dentro, pelas discórdias e sedições civis, dá-nos conhecimento o próprio salústio. Esses triunfos não constituíram, assim, sólidas alegrias de gente feliz, mas enganador consolo de miseráveis, de espíritos inquietos para suportar outros mil e um malhas sem proveito algum. Mas não se indisponham comigo, porque o afirmo, os bons e sensatos romanos, embora não me pareça haver motivo de pedi-lhes semelhante favor, nem sequer de lembrá-lo, pois estou por demais certo de que não se indisponham. Não digo, na realidade, coisas mais fortes que seus próprios escritores, nem as digo com maior dureza que eles, de quem somos inferiores em eloquência e lazer. Todavia, para prendê-lo, estudaram e obrigaram os filhos a estudar. A quem ia irritar-se comigo, pergunto, tolerar-me-iam, se me limitasse a dizer o que diz salústio. Sobrevieram muitas revoltas, sedições e, por fim, guerras civis, enquanto alguns potentados, que tiveram graça com os demais, mascaravam seu domínio com o especioso título de senadores do povo. Dava-se o nome de cidadão aos bons e maus, não por causa do merecimento dele junto à república, pois todos estavam igualmente corrompidos, mas, segundo o poder econômico de cada qual e segundo a capacidade de prejudicar, porque defendia o presente, assim o considerava o bom. Por conseguinte, se esses historiadores opinavam que era dever da liberdade justa não silenciar os males da própria cidade, que em muitos outros lugares se viram constrangidos a enaltecer com incômios, porque não tinham outra, mais verdadeira, que desse acolhida aos cidadãos eternos, que obrigação pesa sobre nós, que, quanto melhor e mais certa a nossa esperança em Deus, tanto maior deve ser nossa liberdade, ao vermos imputarem ao Cristo os males presentes, com o propósito de desviarem da única cidade em que se serve alegre e felizmente as inteligências mais fracas e crédulas. Não digo, outros sim, contra suas divindades coisas mais monstruosas que seus próprios escritores a quem elogiam, pois tomo deles quanto digo e de modo algum julgo capaz de dizer tanto e de tal já és. Onde estavam esses deuses que julgam se lhes devo a culto, por causa da mesquinha e enganadora a felicidade deste mundo, quando os romanos, a quem com diabólica astúcia se entregavam para que lhes rendessem culto, viam-se atormentados por tantas calamidades? Onde estavam, quando o cônsul Valério, em defesa do Capitólio sitiado, foi morto por foragidos e escravos? Foi mais fácil para Valério a defesa do templo de Júpiter, que para o bando de divindades, de Júpiter. Onde estavam, quando a cidade, assoberbada pelos mais pesados trabalhos e sedições, permaneceu tranquila, à espera dos embaixadores que enviaram a Atenas para trocar as leis, e se viu presa da fome e de medonha peste? Onde estavam quando o povo faminto criou pela primeira vez o prefeito do abastecimento de trigo e, tornando-se cada vez mais negra a fome, expuro e melho, para prover de trigo a multidão faminta, incorreu no crime de atentar contra o reino e, a instâncias do mesmo prefeito e por ordem do ditador Lúcio Quincio, muito entrado em anos, foi morto por Quinto Servilho, general de cavalaria, não sem grande e perigosíssimo tumulto popular. Onde estavam, quando, declarada a gravíssima peste, o povo, já cansado da inutilidade dos deuses e sem recurso algum, determinou oferecer-lhes novos lectis térnios, coisa nunca dantes vista. Isso consistia em estender no chão alguns leitos em honra dos deuses, daí o nome dessa cerimônia ou, para melhor dizer, sacrilégio. Onde estavam, quando, combatendo sem resultando algum contra os veientinos pelo espaço de dez anos, o exército romano sofrera graves e frequentes perdas, até, por fim, prestar-lhe auxílio fúrio Camilo, depois condenado por sua ingrata cidade. Onde estavam, quando os gauleses conquistaram, saquearam, incendiaram e transformaram Roma em um verdadeiro cemitério? Onde estavam, quando a famosa peste causou estragos de tal modo notáveis, que nela morreu o próprio fúrio Camilo, defensor, primeiro, da ingrata república contra os veientinos e depois seu libertador do poder dos gauleses? Introduziram-se durante essa peste os jogos cênicos, nova peste, não para o corpo dos romanos, mas, e essa atinge o cúmulo do nocivo, para os costumes. Onde estavam, quando graçou nova peste, que teve origem, segundo suspeitavam, no veneno das matronas, muitas das quais, e entre essas as nobres, eram, coisa incrível, de costumes mais perniciosos que qualquer peste. E quando o exército com ambos os cónsules, sitiados pelos saminitas, nas forcas caldinas se viram forçados a firmar com eles vergonhoso pacto, ao extremo de, sem uniforme, armas em terra, despojados e privados do altra indumentária, terem de passar sob o jugo inimigo, depois de haverem os cúmulos, deixados seiscentos cavaleiros como reféns? E quando, enquanto alguns sucumbiam à grave peste, outros muitos eram, em meio do exército, fulminados a raio? E quando Roma, dizimada por outra epidemia não menos pavorosa, viu-se obrigada a trazer Esculap de Epidauro, como se se tratasse de Deus médico, porque é o rei de todos os deuses, a Júpiter, que no Capitólio há muito tempo assistia, os muitos estupros, principal ocupação de sua mocidade, não lhe permitiram, talvez, aprender medicina. E quando, conjurando-se ao mesmo tempo seus inimigos, lucanos, brúcios, saminitas, etruscos e gauleses senoalenses, primeiro lhe mataram os legados e depois puseram o exército e pretor em tal aperto, que pereceram com ele sete tribunos e treze mil soldados? E quando em Roma, depois de prolongadas e cruéis sedições, acoçado pela pilhagem hostil, afinal o povo se retirou para o Monte Janículo? Tamanha crueza dessa calamidade, que, em consequência dela, fizeram Hortêncio ditador, coisa de costume feita em casos extremos. Havendo submetido o povo, expirou no desempenho de sua magistratura, o que antes não suceder a ditador algum e constituía para os deuses, já acompanhados por Esculápio, o mais grave delito. 2 – Multiplicaram-se, então, de tal maneira as guerras, que por escassez de soldados, os proletários, que receberam tal nome porque se dedicavam à procriação de filhos, pois era tão grande sua pobreza que se tornavam inaptos para o serviço da pátria, viam-se alistados no exército. Nessa emergência os tarentinos pediram socorro a Pirro, rei da Grécia, cuja fama corria mundo e que se fez inimigo dos romanos. Consultado por ele sobre o desenlace que teria o caso, deu-lhe Apolo, de modo bastante engenhoso, oráculo tão ambíguo, que, sucedesse o que a sucedesse, continuaria sendo considerado divino. Disse-lhe, digo-te, Pirro, poder vencer o povo romano. Assim, quer Pirro fosse vencido, quer os romanos o fossem, o ativinho esperaria confiante o desenlace, fosse qual fosse. Quais e quão horrendas foram, então, as baixas de ambos os exércitos? No primeiro confronto Pirro venceu, já poderia, interpretando a seu favor o oráculo, proclamar a infalibilidade de Apolo, se em próxima batalha os romanos não saíssem vencedores. Entretanto o estrondo de guerra declarou-se epidemia entre as mulheres, antes de darem a luz os fetos já viáveis, morriam em plena gravidez. Disso, creio, escusava-se Esculápio, dizendo ser protomédico, não parteira. De igual modo morriam os animais, de tal forma que julgavam o chegado extermínio do gênero animal. Que direi do memorável inverno, intenso e cruel ao extremo de tornar-se incrível, tanto que a neve durou quarenta dias, alcançando prodigiosa altura, e o tibre chegou a gelar. Se isso acontecesse em nossos dias, que diria nossos inimigos, que proporções lhe dariam? Quanto não se assanhou, também, a referida peste quantos não exterminou? Tornou-se mais intensa no ano seguinte, mostrando-se ineficaz a presença de Esculápio. Recorreram aos livros sibelinos, repositório de oráculos, em que, conta-se ser em seu trabalho intitulado sobre adivinhação, costuma-se dar mais crédito às duvidosas conjeturas dos templos sagrados, feitas como podem ou como querem. Diziam consistir a causa da pestilência em que muitos particulares mantinham ocupados muitíssimos dos templos sagrados. Desse modo livraram Esculápio, em semelhante transe, da pecha de ser muito incompetente ou relaxado. Mas por que muitos ocuparam os templos, sem veto algum, se não porque por muito tempo ergoeram preces, inutilmente, a esse numeroso bando de divindades? Assim, pouco a pouco, aqueles que frequentavam os templos os abandonaram, para que, vazios, pudessem, pelo menos, sem ofender ninguém, servir para uso dos mortais. Se esses edifícios, reconstruídos e consertados com todo o carinho naqueles dias, como que para conjurar a peste, depois não caíssem de igual modo no esquecimento, abandonados e usurpados, não haveria motivo algum para atribuir-se aos grandes conhecimentos de Varrão que não haverem escritos e exumado tantas coisas desconhecidas sobre esses lugares consagrados aos deuses. E que na ocasião procuravam especiosa escusa para os deuses, não remédio eficaz para a peste. Capítulo, décimo oitavo. Narrativa dos inúmeros infortúnios que atormentaram os romanos no tempo das guerras púnicas, apesar de pedida com insistência, mas inutilmente, à proteção dos deuses. Já durante as guerras púnicas, quando a vitória, incerta e flutuante, oscilava entre um e outro exército e os dois povos, cada qual mais poderoso, moviam entre si contra si duras e custosas campanhas, quanto os vizinhos menos poderosos não foram esmagados! Quantas cidades populosas e ilustres, destruídas! Quantas, aflitas e menoscabadas! Quantas terras e regiões de todo o orbe, arrasadas! Quantos vencidos aqui e quantos vencedores ali! Quantos homens pereceram, quer soldados em combate, quer de povos não dados às armas! Quantos navios avariados em batalhas navais e quantos afundados por diversas e várias tempestades! Se quiséssemos contar ou referir todos esses desastres, viríamos a ser historiadores. Em trânsis de tal maneira apurados, Roma, espavorida em grande escala, corria, pressurosa, em busca de remédios ineficazes e irrisíveis. Apoiados na autoridade dos livros sibilinos, renovaram os jogos seculares, cuja celebração, instituída de cem em cem anos e de memória relegada ao esquecimento em dias venturosos, já passara a história. Os pontífices renovaram também os jogos consagrados aos deuses infernais, que os anos prósperos haviam extinguido. De fato, com a renovação e enriquecimento deles, conseguidos à custa de tantos mortos, os espíritos infernais refocilavam-se no jogo, enquanto, é verdade, os míseros mortais, combatendo-se violentamente, com sangrento arrojo e fúnebres vitórias daqui e dali, celebravam grandes jogos dos demônios e opíparos banquetes do inferno. O mais lamentável acontecimento da primeira guerra púnica consistia em serem vencidos os romanos, sendo preso o próprio régulo, de que fizemos menção nos dois livros anteriores, homens ilustre e de verdade e antigo vencedor e pacificador dos cartagineses. Puri a fim à primeira guerra púnica, se por excessiva cupidez de louvor e glória não impusesse aos cartagineses, já cansados, condições que lhes superavam as forças. Se o inesperadíssimo cativeiro desse herói, a indigníssima escravidão, o fidelíssimo juramento e a morte crudelíssima dele não forçaram os deuses a enrubecer de vergonha, é porque na verdade são de bronze e não lhes corre sangue nas veias. Não faltaram tampouco, nesses dias, malhas gravíssimas dentro das muralhas. Extraordinária a enchente do rio Tibre derrubou quase toda a parte baixa da cidade, o furor torrencial das águas causou parte do estrago e a água que, deslizando suavemente, simulava imenso o lago, fez o resto. A essa praga seguiu-se outra mais nociva, a do incêndio, que, começando sua ação destruidora pelos mais altos edifícios do foro, não perdoou nem o templo de Vesta, que lhe era tão familiar e onde as virgens, mais réprobas que honradas, costumavam manter sempre vivo o fogo, atiçando-o com extremo carinho. E então o fogo não apenas se mantinha vivo, mas também se enfurecia. As chispas atemorizaram as virgens, que não puderam salvar do incêndio os deuses fatais que já haviam humilhado três cidades, moradas suas, em épocas anteriores. Esquecendo-se, por instantes, da própria vida, o pontífice Metelo irrompeu nas chamas e tirou-os, saindo chamuscado. Nem o fogo o reconheceu, nem havia divindade que, se ali estivesse, não fugisse. Mais útil foi, de fato, o homem aos deuses de vesta que os deuses ao homem. Se, por conseguinte, revelaram-se impotentes para defenderem-se do fogo, como poderiam blindar a cidade, de cuja integridade se julgavam defensores, contra as águas e as chamas. A própria realidade encarregou-se de provar-lhes a nulidade. Nossas objeções não teriam cabimento, caso dissessem não haverem esses deuses sido criados para pôr a salvo os bens temporais, mas para representar os eternos. Assim, quando se perdessem, como se tratava de coisas corpóreas e visíveis, não se desacreditaria coisa alguma o fim para que foram instituídos e poderiam ser reparados de novo para os citados casos. Com surpreendente cegueira, porém, estavam na crença de que o não-fernecimento da salvação terrena e felicidade temporal de Roma poderiam obtê-lo de deuses perecíveis. Desse modo, quando se lhes enfia pelos olhos adentro que, mesmo ficando a salvo os deuses, não se conseguiu a salvação ou sobreveio à infelicidade, envergonham-se de abjurar sentimentos que não podem defender. CAPÍTULO XIX – AFLICÇÃO CAUSADA PELA SEGUNDA GUERRA PÚNICA, EM QUE SE ESGOTARAM AS FORÇAS DE AMBAS AS PARTES Levaríamos verdadeira eternidade resenhando os desastres causados na Segunda Guerra Púnica por esses dois povos, que tanto e em tantas partes se combateram, ao extremo de, segundo confissão dos que se propuseram não tanto escrever a história das guerras romanas, quanto encomiar-lhe o império, mas parecer vencido e vencedor. Aníbal surge do fundo da Espanha, passa os Pirineus, atravessa a França, transpõe os Alpes e, engrossando-se-lhe as forças à medida que ia dando a longa volta, arrasou e subjugou tudo e irrompeu na Itália como torrente de inundação. Quantas guerras e quão sangrentas se travaram e quão rudes combates! Quantas cidades se renderam ao inimigo e quantas foram tomadas e saqueadas à força! Quão duras batalhas e quão gloriosas tantas vezes para Aníbal, com o quebrantamento dos romanos? Que direi da derrota de Canas, maravilhosa de Diondês, em que Aníbal, apesar de sobremaneira cruel, já estando a jorrar o sangue de seus mais encarniçados inimigos, mandou, segundo se diz, perdoá-los. Dali enviou a Cartago três alqueiras de anéis de ouro, para dar a entender que fora tamanha a mortandade de romanos dos mais nobres naquela batalha, que era mais fácil medi-la que contá-la e para daí concluir-se, mais por conjetura que por informe, qual a da plebe, que se encontrava sem anel, mais numerosa quanto mais débil. A esse acontecimento seguiu-se tal escassez de soldados, que os romanos abriam mão dos reféns inimigos, oferecendo-lhes o perdão, e deram liberdade aos escravos, com esses infames não preencheram os claros do existente, mas levantaram um novo exército. Aos escravos, melhor diríamos, para não injuriá-los, aos libertos, que haviam de lutar pela república romana, faltavam armas. Furtavam-nas dos templos, que era como se os romanos dissessem aos deuses, Deixai o que por tanto tempo conservastes em vão, a fim de nossos escravos poderem fazer algo de útil com o que, apesar de nossos deuses, nada pudestes fazer. Então, faltando dinheiro público para pagar as tropas, a economia dos cidadãos passou a servir a usos públicos, cada um deles deu o que possuía, ao extremo de o próprio Senado não reservar para si nada de ouro, salvo cada senador seu anel e sua bula, míseras insígnias da dignidade consular. Que dizer das demais classes de tribo? Quem suportaria o furor dos hereges, se em nossos dias se vissem reduzidos a tal indigência, quando apenas o tolera agora que, por supérfluo prazer, aos estreões dão mais que deram, na oportunidade devida, às legiões, para salvarem a república naquele transe extremo? Capítulo 20 – Destruição dos Saguntinos, a quem, apesar de morrerem por conservar a amizade com os romanos, os deuses destes não auxiliaram? Mas de todos os males da Segunda Guerra Púnica nenhum mais desventurado, nem mais digno de lamento que a destruição dos saguntinos. Destruíram essa cidade espanhola, tão afeiçoada ao povo romano, por haver-se-lhe conservado fiel. Estribado nisso e rompida a aliança com os romanos, Aníbal procurou pretexto para provocá-los à guerra. Citiou de maneira Bárbara Sagunto. A notícia do fato ocorreu em Roma, que enviou embaixadores Aníbal para que levantasse o cerco. Desatendidos, encaminham-se a Cartago, queixam-se do rompimento da aliança e, sem nada concluírem, voltam para Roma. Enquanto se deram esses passos, a mísera cidade, muito próspera e querida pela República Cartaginese e pela Romana, foi destruída pelos cartagineses no oitavo ou nono mês de Sítio. Causa horror ler a ruína de Sagunto. Quanto mais escrevê-la, todavia contá-la aí em resumo, por tratar-se de dado importante para o fim que nos propusemos. Consumiu-se, a princípio, de fome, pois contam que alguns se alimentaram dos cadáveres dos próprios companheiros. Depois, enfastiados de todas as coisas, para não render-se cativo às mãos de Aníbal, fez-se em plena praça enorme fogueira, em cujas chamas arrojaram todos os passados à espada, quer cartagineses, quer romanos. Porque não fizeram algo a que os deuses embusteiros e glutões, famintos da gordura dos sacrifícios, que seduziam com a tenebrosidade de enganadoras adivinhações. Fizessem algo, acorreriam à cidade amicíssima do povo romano e não permitiriam perecer se quem, fiel à palavra empenhada, entregava-se à morte. Haviam servido de intermediários, quando por meio de pacto se uniu à República Romana. Fiel ao pactuado em presença dos deuses, Pato que abraçara com fidelidade e firmara com juramento, viu-se cercada, ocupada e destruída por traidor. Se mais tarde os próprios deuses, com tempestades e raios, semearam o terror em Aníbal, próximo das muralhas de Roma, e o fizeram retroceder, esse era o momento propício para fazê-lo pela primeira vez. Atrevo-me a dizer que com maior justiça poderiam aumentar a tempestade em prol dos aliados de Roma, postos em risco de perecer, para não quebrantarem a fidelidade aos romanos, e desprovidos de qualquer socorro, que em prol dos romanos que pelejavam por si se sentiam poderosos contra Aníbal. Se fossem, na verdade, protetores da felicidade e da glória de Roma, afastariam dela a vergonha indelével da ruína de Sagunto. Mas agora se vê com quanta ignorância julgamos que Roma não tomou o caminho da ruína, porque a defendiam deuses impotentes para socorrer Sagunto, fazendo que não perecesse por causa da amizade que lhe tinham. Se Sagunto fosse cristã e padecesse algo semelhante pela fé evangélica, embora sem prejudicar-se com a espada e o fogo, se suportasse a própria destruição pela fé evangélica, suportá-la ia com esperança com que acreditou em Cristo, não fundada no prêmio de brevíssimo tempo, mas de eternidade sem fim. Em favor desses deuses, a quem, segundo contam, prestam culto e buscam, para isso, apenas garantir a felicidade de bens transitórios e fugazes, que nos alegarão seus defensores para escusá-los da ruína dos Saguntinos, senão o mesmo que alegaram para a morte de Reglo. E verdade que com esta única diferença, no segundo caso tratava-se de um homem apenas, no primeiro, de uma cidade inteira, em ambos, porém, a causa da morte foi a observância da fidelidade. Por isso, o homem quis volver aos inimigos e não quis à cidade transigir nessas coisas. Logo, a fidelidade provoca a ira dos deuses. Ou podem, sendo propícios os deuses, perecer não somente alguns homens, mas cidades inteiras? Escolham o que lhes agradar da alternativa. Mas se, tendo-os propícios, podem perecer homens e cidades, atormentados por muitas e duras aflições, é certo que em vão os adoram com vistas a felicidade presente. Cessem, pois, de orgulhar-se os que acreditam haver os tornado desditosos à perda das solenidades dos deuses, porque podem, mesmo estando presentes e, ainda por cima, com o favor deles, não murmurar, como agora, de tal miséria, mas, como então Reglo e os Saguntinos, até morrer atormentados de modo horrível. Capítulo, vigésimo primeiro. Ingratidão da cidade de Roma para Concipião, seu libertador, e costumes em que vivia, quando Salústio a descreveu Ótima. Entre a Segunda e a Terceira Guerra Púnica, ocasião em que, segundo Salústio, os romanos viveram em ótimos costumes e máxima concórdia, passo por alto muitas coisas, em atenção ao plano da presente obra. Nesse tempo de ótimos costumes e máxima concórdia, Cipião, famoso libertador de Roma e da Itália, que rematou gloriosa e milagrosamente a Segunda Guerra Púnica, tão sangrenta e perigosa, vencedor de Aníbal e dominador de Cartago, homem cuja vida se descreve como entregue desde a mocidade aos deuses e educada nos templos, cedeu às acusações dos inimigos. E, carecendo da pátria que salvara e libertara por seu valor, passou os últimos dias em Litano, onde os terminou, depois de triunfo brilhante, indiferente e sem desejo de retornar a Roma. Conta-se haver mandado que nem sequer lhe fizessem os funerais na ingrata cidade, quando morreu morto. Depois disso, por obra do proconso Cneumânlio, que triunfou sobre os Gálatas, ensinou-se em Roma o Fausto-Asiático, pior que qualquer outro inimigo. Conta-se que se viram, então, pela primeira vez, leitos de bronze e preciosos tapetes, então, nos banquetes se introduziram moças que cantavam e outros licenciosos atrevimentos. Mas agora a intenção minha é tratar dos males que os mortais necessariamente padecem, não daqueles que fazem de bom grado. Daí eu estar muito de acordo com nossas palavras o que contei de Cipião, que morreu vítima do furor inimigo, longe da pátria por ele libertada, pois os deuses romanos, de cujos templos expulsou Aníbal, não lhe corresponderam, depois de haver prestado culto apenas pela felicidade presente. Mas, como Salústio disse a verem naquele tempo florescido ótimos costumes, julguei dever aludir ao do Fausto-Asiático, para entender-se que Salústio falava, comparando-se com os outros tempos, em que sem dúvida se multiplicaram, em meio de gravíssimas discórdias, costumes deuses piores. Então, quer dizer, entre a segunda e a última guerra cartaginesa, promulgou-se a célebre lei Vocônia, que proibia as mulheres se tornarem herdeiras, embora filha única? Não sei se poderá dizer-se ou imaginar-se-lhe mais injusta que essa. Contudo, no intervalo das duas guerras púnicas, a desventura tornou-se mais tolerável. O exército sofria derrotas apenas nas guerras externas, mas consolava-se com as vitórias, e em casa não havia discórdia alguma, como antes. Na última guerra púnica, de uma só investida êmula do Império Romano foi cortada pela raiz por Cipião, que por isso recebeu o cognome de o africano. Depois, tamanha afluência de malas fechou a República Romana, que a prosperidade e a segurança, causas da excessiva corrupção de costumes, origem de tão grandes calamidades, puseram de manifesto a ver a súbita destruição de Cartago sido mais nociva que a inimizade antiga, por tanto tempo alimentada. O mito nesse período os mil e um desastres pélicos, devidos a várias causas, e a violada aliança enumantina, até chegar a César Augusto, que parece haver arrancado ao povo romano toda a liberdade, gloriosa na opinião deles, mas contenciosa e arriscada e, na verdade, abastardada e lânguida, e, evocando tudo o arbítrio real, instaurou e renovou de certa maneira a República, já encarquilhada pelos achaques da velhice. Voaram da gaiola aos frangos e deram, segundo contam, mau agouro ao cônsul Mancino, como se, durante os longos anos em que a cidadezinha sitiada afligir o exército romano e começava agora a ser o terror da República Romana, se houvessem lançado contra ela outros com mau agouro. Capítulo 22º Decreto de Mitridates em que se mandava matar todos os romanos encontrados na Ásia? Isso, porém, digo, passou em silêncio, embora não silencie haver Mitridates, rei da Ásia, mandado matarem um dia apenas todos os cidadãos romanos da Ásia, onde quer que se encontrassem, e outra multidão de homens entregues a negócios. Assim se fez. Que espetáculo miserável oferecia a morte inesperada e cruel de quem quer que fosse surpreendido onde quer que fosse, no campo, na estrada, na cidade, em casa, na rua, na praça pública, no templo, na cama, na mesa. Quantos gemidos de moribundos, quantas lágrimas de quem os via, quantas, talvez, de quem os executava. Que dura necessidade a dos hóspedes, não apenas de ver tão criminosas mortes em casa, mas também de executá-las, mudando de súbito rosto, passando de afável e brando humanidade a executores pacíficos de tão hostil negócio, mudando-se, por assim dizer, os ferimentos, o golpeado é ferido no corpo, o golpeador no espírito. Acaso desdenharam todos os augúrios? Acaso não tinham deuses domésticos e deuses públicos a quem consultar, quando de sua terra partiram para a peregrinação de que não puderam voltar. Se assim, não tem por que lastimar-se no presente transe de nossos tempos. Outrora, os romanos desdenharam semelhantes futilidades. Se os consultaram, respondam-nos que lhes aproveitaram tais vaidades, quando somente pelas leis humanas, sem proibição contrária, foram lícitas. Capítulo 23 Males internos que afligiram a República Romana e foram precedidos por fenômeno consistente em tornarem-se hidrófobos todos os animais a serviço do homem Recordemos brevemente, de acordo com nossas possibilidades, malhas tanto mais lamentáveis quanto mais internos, as discórdias civis ou, para melhor dizer, incivis, não já sedições, mas verdadeiras guerras cívicas, em que se derramava tanto sangue, onde o amor a determinado partido se transformava em ódio assanhado contra o outro, não através de acaloradas disputas e invectivas, mas a sério, com espada e armas. Quanto sangue romano derramaram as guerras sociais, as guerras civis, as guerras servis! Quanto desolação e orfandade semearam na Itália! Antes de os aliados do lácio moverem suas hostes contra Roma, todos os animais domésticos, cachorros, cavalos, burros, bois e outros que se encontram sob o domínio do homem enfureceram de repente e, esquecidos da mansuetude doméstica, abandonando as casas, vagavam soltos e evitavam a aproximação de quem quer que fosse, estranhou o próprio dono, isso com prejuízo ou perigo para quem os perseguisse de perto. De quanto mal isso não se revelou presságio, se esse sinal foi tamanha desgraça, embora não fosse sinal! Se tal coisa acontecesse em nossos tempos, teríamos de aguentar a fúria dos hereges de hoje, mais danados que aqueles animais. CAPÍTULO 24. DISCÓRDIA CIVIL PROVOCADA PELAS SEDIÇÕES DOS GRACOS Deram começo às guerras civis as discórdias dos gracos, provocadas pelas leis agrárias, que queriam repartir ao povo os campos possuídos injustamente pela nobreza. Mas pretender esterpar injustiça tão antiga tornava-se muito arriscado, melhor diria, como a experiência ensinou, muito pernicioso. Quantas mortes seguiram a morte do primeiro graco e quantas, pouco depois, a do irmão. A nobres e plebeus davam morte, não amparados pelas leis e por ordem da autoridade, mas durante as revoltas e conflitos armados. Conta-se que, após a morte do segundo graco, o cônsul Lúcio Pímio, que levantara a cidade em armas contra ele, aprisionando-o e matando-o em companhia de aliados, fez enorme matança de cidadãos. Procedendo, a seguir, por via judiciária e perseguindo os demais, condenou à morte três mil homens. Donde se conclui a grande multidão de vítimas que poderia haver sucumbido nesse turbulento choque de armas, quando foram tantas as causadas nos tribunais, a cujo conhecimento chegamos por estimativa. O linchador de Gráquio vendeu sua cabeça ao cônsul por tanto ouro quanto o peso dela, porque assim fora pactuado antes da morte. Nessa revolta mataram também Marco Fúvio e os filhos. Capítulo 25º Tempo edificado à Concórdia por decreto do Senado, no mesmo lugar das sedições e das mortes. Por decreto, sem dúvida gentil, do Senado, erigiu-se Templo à Concórdia no mesmo lugar onde morreram tantos e tantos cidadãos de toda a classe social, para que, testemunha do suplício dos gracos, ferisse os olhos dos oradores e sua lembrança os afligisse. Que significava isso, se não a zombar dos deuses, erguendo o templo à deusa que, se estivesse na cidade, esta não cairia desgarrada por tamanhas dissensões? Salvo se, porventura, sendo a Concórdia a culpada desse crime, por abandonar o coração dos cidadãos, merecesse ser encerrada no templo, como em verdadeira prisão. Porque, se queriam acomodar seus acontecimentos, não ergueram, de preferência, templo à discórdia? Que razões alegam para que a Concórdia seja Deus e não o seja a discórdia, boa que ela, segundo a distinção de Labião, e Maesta? Nem parece guiado por outra razão que a de haver reparado existir em Roma templo dedicado a Deus à febre e outro a Deus à saúde. Para serem consequentes, deveriam dedicá-lo não apenas à Concórdia, mas também à discórdia. Constitui risco quererem os romanos viver sob a cólera de Deusa tão má. Não se lembraram de que ofensa feita a ela deu origem à destruição de Troia. Ela, em pessoa, porque não convidada a ter parte entre os deuses, tramou a discórdia entre as deusas, utilizando-se da impostura da maçã de ouro, de que nasceram a contenda entre as divindades, a vitória de Vênus, o rápido de Helena e a destruição de Troia. Em consequência, se, talvez indignada, armava tanto barulho na cidade, porque os deuses não se dignaram erguer-lhe templo na urbe, com o quanto maior crueldade pôde encolherizar-se, vendo no lugar da matança, isto é, no lugar de sua obra, templo levantado à adversária. As risadas que damos dessas vaidades escandalizam dotos e sábios, os adoradores de divindades boas e das más, todavia, não abandonam este dilema da concórdia e da discórdia, esqueceram-se do culto a essas deusas e antepuseram-lhes febre e belona, para quem construíram os antigos templos, ou renderam-lhes culto, quando, retirando-se à concórdia, a sanho da discórdia os conduziu as guerras civis. CAPÍTULO 26. DIVERSAS GUERRAS QUE SEGUIRAM A A EREÇÃO DO TEMPLO DA CONCÓRDIA Insigne barreira contra as sedições parecia-lhes o pôr frente aos oradores o templo da concórdia, como testemunha da trágica morte dos gracos, índice do proveito de tal expediente foram os males piores que se seguiram. Dali por diante os oradores não procuraram evitar o exemplo dos gracos, mas intentaram ultrapassá-lo. Assim, Lúcio Saturnino, tribuno do povo, e Caio Servilho, pretor, e, muito depois, Marco Druso, deram origem às sedições a que seguiram, primeiro, gravíssima carnificina e as acesas guerras sociais que afligiram terrivelmente a Itália e a reduziram à pasmosa desolação e ruína. Sucederam-lhes a guerra servil e as guerras civis, em que se travaram tantos combates e se derramou tanto sangue, que quase todos os povos da Itália, componentes da principal força do Império Romano, viam-se subjugados com bárbara a barbárie. Tão logo se declarou a guerra dos escravos, de pouquíssimos gladiadores, que não chegavam a setenta, crescendo em números, crueldade e bravura, quantos os capitães do povo romano vencidos por esse reduzido número e quantas as cidades e regiões devastadas. Apenas historiadores podem explicá-lo de modo satisfatório. E a guerra servil não constitui exclusividade daqui, os mesmos escravos despovoaram a província da Macedônia, depois a Sicília e a costa marítima. Quem poderá pintar, de acordo com a sua grandeza, a quantidade e a hediondez dos latrocínios cometidos no princípio e depois nas acirradas guerras dos piratas? CAPÍTULO 27. GUERRA CIVIS ENTRE MÁRIO E SILA Quando Mário, já tinto de sangue fraterno, depois de haver matado muitos do partido contrário, fugiu, derrotado, da cidade, esta respirou mais desafogada e, para usar as palavras de Túlio, Sina tornou a vencer com Mário. Então, com a morte de homens tão esclarecidos, extinguíram-se os luminários da cidade. Sila vingou depois a crueldade dessa vitória, não se sabe à custa de quantos cidadãos e de quanta inquietude para a República. Dessa vingança, mais prejudicial, por certo, que se houvessem ficado impunes os crimes que foram castigados, diz Lucano, e cedeu-se ao remédio e abundou demasiado por onde quer que se propagasse a mão da enfermidade. Pereceram os culpados. Mas, quando apenas podiam sobreviver os culpados, deu-se liberdade aos ódios e Eira correu desenfreada e sem as limitações das leis. Nas guerras entre Mário e Sila, excetuados os que sucumbiram fora nos campos de batalha, dentro da própria cidade encheram-se de cadáveres as vielas, ruas, praças públicas, teatros e os templos, de tal forma a ser difícil julgar quando os vencedores praticaram maior tumulto, se antes, para vencer, ou depois, por haver vencido. Tendo Mário voltado do desterro e durante sua vitória, sem contar os inúmeros assassinatos cometidos por toda parte, colocou-se nas tribunas a cabeça do cônsul Otávio, César e Fimbria foram assassinados em casa, passaram a espada os crassos, pai e filho, frente a frente, Bébre no mitório deixaram as entranhas por onde foram arrastados com garfos, Catulo tomou o veneno, fugindo assim às mãos dos inimigos, e Mérula, Flamine de Júpiter, cortando as veias, fez a Júpiter libação do próprio sangue. Em presença de Mário dava-se morte, na mesma hora, a quem quer que, ao saudá-lo, não conseguisse apertar-lhe a mão. CAPÍTULO 28 – VITÓRIA DE SILA, VINGADOR DA CRUELDADE DE MÁRIO A vitória de Sila, que seguiu a essa e, com efeito, lhe vingou a crueldade, depois de tanto sangue cidadão, a cuja custa fora conseguida, recrudeceu durante a paz e, terminada a guerra, avivaram-se as inimizades. As antigas e recentíssimas mortes de Mário, o velho, acrescentaram outras das mais graves Mário, o jovem, e Carbom, pertencente ao mesmo partido que Mário. Vendo-se atacados por Sila e desesperando não apenas da vitória, mas também de salvar a vida, cobriram tudo de mortes, próprias e alheias. Além do estrago causado em toda parte, cercaram o Senado, e da cura os conduziam à espada, como de verdadeira prisão. O pontífice Múcio Cévola foi degolado aos pés da ara do Templo de Vesta, lugar dos mais sagrados para os romanos, e quase chegou a apagar com o sangue o fogo que continuamente ardia mercê dos cuidados constantes das virgens. Depois, Sila entrou o vitorioso na cidade, onde, na granja pública, encarniçando-se, não a guerra, mas a própria paz, derribou, não com armas, mas com o mandado, sete mil que se lhe haviam entregue inermes, por conseguinte. Como em toda cidade os partidários de Sila matavam quem lhes dava na veneta, era de todo impossível contar os mortos, até que insinuaram a Sila dever deixar alguns com vida, para que os vencedores tivessem a quem dar ordens. Então, freada a furibunda licença da degola, que acontecia aqui e ali a cada passo, colocaram em lugar público, com aplausos gerais, a lista que continha o nome de duas mil pessoas das duas classes nobres, a saber, da equestre e da senatorial, que deviam ser assassinadas e proscritas. O número contrastava, mas o modo consolava, não era tanta dor por caírem esses, quanto à alegria dos restantes não precisarem temer. Todavia, a segurança, embora cruel, dos demais não deixou de sofrer engenhosos gêneros de suplício impostos aos condenados à morte. A este, cem espada despedaçaram a mão limpa, homens dilaceraram um homem vivo com maior fereza com que feras esquartejariam um cadáver. Viu-se outro na dura necessidade de viver por longo tempo ou, para melhor dizer de morrer em tormentos tais, como, por exemplo, com os olhos arrancados e os membros cortados um a um. Puseram-se em asta pública algumas nobres cidades como se fossem granjas. Uma, como se se mandasse a um delinquente apenas, recebeu a ordem de ser passada a fio de espada. Tudo isso aconteceu em tempo de paz, depois da guerra, não para pressar a obtenção da vitória, mas a fim de não se desprezar a conseguida. A paz contendeu com a guerra sobre a crueldade e esta saiu vencedora. Aquela deu em terra com os armados, esta com os inermes. A guerra fazia com que aquele que fosse ferido, se pudesse, ferisse, a paz, contudo, fazia, ferida, não que aquele que escapasse vivesse, e sim que aquele que morresse não oferecesse resistência. Capítulo 29. Paralelo entre a invasão dos godos e as calamidades que os romanos receberam dos gauleses ou dos autores das guerras civis. Que sadismo de povos estrangeiros, que serviça dos bárbaros pode comparar-se a essa vitória de cidadãos sobre cidadãos? Viu Roma a coisa mais funesta, mais tétrica e mais amarga? Podem medir-se por ventura a antiga invasão dos gauleses e, pouco faz, a dos godos com a força de Mário, de Cílio e de outros renomados homens de seu partido, que eram como que seus luzeiros. E verdade que os gauleses passaram a espada ao Senado e tudo quanto dele puderam encontrar em toda a cidade, fora da colina do Capitólio, que se defendeu sozinha como pôde. Mas aos refugiados nessa colina concederam, pelo menos, a preço de ouro, a vida, que, embora não houvessem podido tirar com a espada, puderam consumir no cerco. Os godos perdoaram a vida a tantíssimos senadores, que nos causam muitíssima estranheza haverem dado morte a algum. Mas Sila, ainda em vida de Mário, entrou o vitorioso no mesmo Capitólio, respeitado pelos próprios gauleses, para decretar mortes. E quando Mário se entregou à fuga e voltou mais cruel e desumano ainda, no Capitólio, por decreto do Senado, privou muitíssimos da vida e dos haveres. Que havia de sagrado e digno de perdão para os partidários de Mário, na ausência de Sila, quando não perdoaram Nimúcio, seu concidadão, senador e pontífice, abraçado com um misero abraço ao altar onde se encontravam, como dizem, os destinos de Roma. A última lista de Sila, para omitir outras inúmeras mortes, cortou a cabeça de mais senadores que quantos os godos puderam espoliar. Capítulo, trigésimo. Enlace das gravíssimas e inúmeras guerras que precederam o advento de Cristo. Com que cara, com que coração, com que atrevimento, com que ignorância ou, para melhor dizer, com que loucura não atribuem aquelas as suas divindades e estas a nosso Cristo? As cruéis guerras civis, mais amargas, segundo a própria confissão de seus autores, que quaisquer guerras inimigas, por causa das quais a república não se julgou apenas atormentada, mas também perdida em absoluto, nasceram muito antes do advento de Cristo. Em virtude do entrosamento das malvadas causas, da guerra de Mário e de Sila passa-se as guerras de Sertório e Catilina. Daí a guerra de Lépido e Catulo, um deles queria abrogar os feitos de Sila, o outro, mantê-los. Desça de Pompeu e César, Pompeu fora partidário de Sila, igualara-lhe o poder e até mesmo superara, em troca, César não tolerava a grandeza de Pompeu, mas era porque não a possuía. Todavia, morto aquele, excedeu-o. Daí chegamos a outro César, depois chamado Augusto, sob cujo império nasceu Cristo. O próprio Augusto empreendeu muitas guerras civis, em que pereceram tão ilustres homens, como Cícero, eloquente artífice do modo de governar a República. A Caio César, vencedor de Pompeu, que usou com tamanha piedade de sua vitória civil e deu aos adversários a vida e a dignidade, conjurando-se contra ele alguns nobres senadores, costuraram apunhaladas, como se aspirasse ao reino, sob o pretexto de manter a liberdade da República. Parecia aspirar-lhe ao poder Antônio, muito diferente dele nos costumes, infetado e corrompido por toda espécie de viços, a quem Cícero se opôs com vigor, em nome também da liberdade da pátria. Então apareceu outro César, moço de admirável caráter, filho adutivo do já referido Caio César, que, como afirmei, chamou-se Augusto. Cícero favorecia o jovem César para que aumentasse seu poder contra Antônio, na esperança de instaurar a liberdade da República, desterrada e destronada à tirania de Antônio. Tão cego e tão pouco previsor do futuro se revelou, que o mesmo jovem cujo poder e dignidade promovia permitiu, assim como que por verdadeira capitulação de concórdia, pudesse Antônio dar morte a Cícero e lhe submeteu ao império a própria liberdade da República, pela qual o famoso tribuno tanto clamara. Capítulo, trigésimo primeiro. Significa deslavada sem vergonhice atribuir a Cristo os atuais desastres porque não se lhes permite o culto aos Deuses, quando é certo haverem tamanhas calamidades existido no tempo em que lhes tributavam o culto? Acusa os Deuses de tamanhos males quem quer que se mostre desagradecido a Nosso Cristo por tamanhos bens. É inegável que, quando esses males sucediam, brilhavam os altares dos Deuses, exalavam o perfume do incenso sabeu e das frescas grinaldas, sobressaíam os sacerdócios e resplandeciam os lugares santos. Sacrificava-se, jogava-se, faziam-se loucuras nos templos, quando a cada passo os cidadãos derramavam tanto sangue dos próprios cidadãos, não apenas nos demais lugares, mas até junto dos altares dos Deuses. Cícero não procurou o templo para refugiar-se, porque inutilmente o buscara Múcio. Esses, porém, que com muito maior veleza zombam dos templos cristãos, refugiaram-se nos lugares dedicados a Cristo ou foram levados até lá pelos próprios bárbaros, a fim de continuarem vivendo. Sei disso e isso poderá com extrema facilidade ficar sabendo quem quer que o julgue com imparcialidade sem paixão. E, para omitir muitas coisas, umas já referidas e outras, muito mais numerosas, que achei demasiado contar, se a humanidade houvesse recebido a doutrina cristã antes das guerras púnicas e acontecesse tamanho estrago como o quebrantamento da Europa e da África, nenhum desses que agora toleramos atribuiria esses males a outra causa, senão a fé cristã. A voz dele seria muito mais intolerável, no tocante aos romanos, se ao recebimento e à expansão da doutrina cristã seguissem a invasão dos gauleses, a desolação de campos e povoados, causada pelo rio Tibre e pelo fogo ou, coisa que ultrapassou todos esses males, as guerras civis. Todos os outros males acontecidos, tão incríveis que foram considerados prodígios, se sobreviessem nos tempos cristãos, a quem os atribuiriam, se não aos cristãos? Silêncio Acontecimentos mais admiráveis que prejudiciais, bois que falavam, crianças, ainda não nascidas, que pronunciaram algumas palavras no ventre materno, serpentes que voaram, fêmeas de animais, galinhas e homens que mudaram de sexo e outras coisas assim, que em seus livros, não nos fabulosos, mas nos históricos, quer verdadeiros, quer falsos, não causam prejuízo aos homens, mas espanto. Também que choveu terra e choveu gredo e pedras, não o que a gente costuma chamar granizo, mas pedras mesmo, coisas que, sem dúvida, podem causar grave dano. Lemos neles que, escorrendo o fogo do Etina, do cimo do monte até a costa vizinha, o mar ferveu tanto, que se abrasaram as rochas e se derreteu o pez dos navios. Isso, na realidade, causou leve prejuízo, embora incrivelmente maravilhoso. Outra vez, por causa do ardor do fogo, escrevem que a Sicília se cobriu de tal quantidade de cinza, que as casas da cidade de Catânia caíram por terra, recobertas e sepultadas. Comovidos por semelhante calamidade, os romanos misericordiosamente lhe perdoaram o tributo naquele ano. Consignaram também, por escrito, que na África, quando já era província romana, pousou praga de gafanhoto semelhante a prodígio. Dizem também que, consumidos os frutos e as folhas das árvores, lançou-se ao mar, como imensa e incontável nuvem, do que, morta e devolvida à costa e corrompido, em consequência, o ar, originou-se tal peste, que, segundo se conta, somente no reino de Mazinissa morreram oitenta mil homens e muitos mais nas terras próximas do litoral. Afirmam que, nessa época, de trinta mil soldados recrutas existentes em Utica ficaram dez. Vaidade igual a que suportamos e nos força a responder, que não atribuiria disso tudo a religião cristã, se o houvesse visto em tempos cristãos. Não o atribuem, porém, às suas divindades, cujo culto afanosamente procuram, para não padecerem coisas menores, quando a verdade é que sofreram maiores daqueles a quem antes tributavam culto. — — — — — —